Luva de pedreiro está sendo roubado pelo empresário? Entenda o caso. Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Se tem alguém que não sai da boca da galera nessas últimas semanas, esse alguém é o Irã Ferreira, que ficou mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro. O jovem do interior da Bahia explodiu nas redes sociais com seus vídeos, feito em campos de várzea de futebol, onde executa desafios com a bola, sempre acompanhado do seu famoso bordão, receba! O sucesso do garoto foi tão grande que diversos jogadores, celebridades e influenciadores estão reproduzindo os lances também em seus clubes e redes sociais, o que mostra que o alcance do Luva de Pedreiro já extrapolou as fronteiras do Brasil. Contudo, o enorme sucesso parece ainda não se refletir na vida pessoal do jovem talento, que ainda segue fazendo seus vídeos caseiros, e até agora não despontou com nenhum contrato ou ação que fosse financeiramente vantajosa. Na internet, muita gente questiona o gerenciamento promovido pelo empresário de Irã, alegando que ele está impedindo o garoto de voar ainda mais alto na sua carreira. Mas será que o empresário é realmente responsável por tudo isso, e está tirando alguma vantagem em cima do sucesso do Luva de Pedreiro? Você descobre agora aqui no Mundo JC. Mas antes de começarmos, eu já te convido a deixar o seu like e a se inscrever aqui no canal, pois a sua participação é muito importante e nos ajuda a trazer para vocês os conteúdos mais variados todos os dias. Sem mais delongas, vem comigo para mais um vídeo. No começo de 2022, o Luva de Pedreiro viralizou nas redes sociais, com seus vídeos cheios de energia, e sua comemoração passou a ser imitada em todo o mundo, principalmente por atletas profissionais envolvidos com o mundo da bola. Os brasileiros Neymar e Nenê, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo, já notaram o baiano, e assim como os milhões de seguidores, tem levado receba por diversos cantos. Apesar do enorme sucesso, muita gente vem mostrando preocupação com o caminho que a carreira do jovem atleta vem tomando, com diversas pessoas acusando o empresário, Alan Jesus, de estar se aproveitando do momento em alta do garoto. De origem muito simples, o público acompanha os detalhes e toda essa trajetória desse novo fenômeno, que faz a alegria de todos com seus vídeos muito engraçados e a simplicidade da sua casa e da sua família. Mas diante de todo o alcance conquistado na internet, algumas pessoas repararam principalmente nas atitudes tomadas pelo empresário do garoto, onde os internautas apontam que ele está tentando se promover no sucesso do Luva de Pedreiro. Casimiro, um dos maiores influenciadores e streams da internet brasileira, foi um dos defensores mais enfáticos de Irã, alegando que a essa altura ele já deveria estar apresentando melhores condições na sua vida pessoal. Ele ressaltou os números extraordinários conquistados pelo Luva de Pedreiro nas redes sociais, que tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e quase 11 milhões no TikTok. Por conta disso, vários internautas estão apontando que o empresário tem se aproveitado da simplicidade do rapaz, e principalmente por ele ser leigo em assuntos relacionados às redes sociais para poder se promover. E isso ficou nítido diante dele apagar todos os comentários, que são críticas para a postura dele nas redes sociais do Luva de Pedreiro. Além disso, muito se fala da falta de parcerias ou contratos que já poderiam estar sendo estabelecidos com o jovem, com o enorme alcance que ele conquistou nas redes sociais nas últimas semanas, seria natural que as marcas o procurassem para fechar algum patrocínio. Mas até o momento, a única coisa que se viu foi uma permuta com uma academia, que supostamente ofereceria treinos físicos para Irã. Estima-se que um perfil com milhões de seguidores como o dele, e com todo o engajamento conquistado, valeria um contrato bem gordo por um mísero story no Instagram. Mas até o momento, nenhuma ação nesse sentido foi tomada. Além disso, influenciadores como Fred, Dudas Impedidos e Júlio Cossiello, revelaram nas redes que convidaram o Luva de Pedreiro para gravarem juntos uma parceria ou desafio, mas que nunca receberam resposta nenhuma. Outro fato que os usuários na internet vêm criticando, é devido às marcações da conta do empresário nos stories do Luva, com muitos notando que a cada stories, a conta do homem que gerencia a carreira do jovem é marcada. Apesar disso, o garoto conseguiu realizar alguns sonhos, que até então pareciam ser quase impossíveis. No primeiro deles, ele finalmente conheceu o mar, após nunca ter visitado uma praia na sua vida. Na mesma semana, ele foi levado ao Rio de Janeiro, onde conheceu o São Januário, estádio do Vasco, o seu time de coração. E também pôde assistir ao último jogo da seleção brasileira no país, antes da Copa do Mundo, que será realizada no Catar, no final deste ano. Além disso, ele também será protagonista de uma série que será veiculada no final de março, no Esporte Espetacular, um dos principais programas esportivos da Rede Globo, na televisão. Mas e você? Acredita que o Luva de Pedreiro está sendo roubado por seu empresário? Conta pra gente nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso. Lembre-se também de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, para não perder nenhuma das novidades que nós trazemos para vocês todos os dias. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!